A esperança não decepciona, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado nos nossos corações. É isso que nos fala a Palavra de Deus, é isso que a Palavra do Senhor nos ensina. A termos esperança, esperança que não anda sozinha, esperança que vem sempre acompanhada da fé. Temos esperança porque acreditamos. Acreditamos e temos a esperança de que tudo na nossa vida se renova, se transforma e a esperança que suscita em nós, seres humanos, a alegria de viver, de buscar tempos melhores, de acreditar que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A esperança é um dom. Cultive este dom no seu coração, cultive a sua fé e certamente você será mais feliz. A esperança é um dom.